E aí Eita Ah esse combo Nossa Tá bom pegou ace Só que esse combo ai Fala ai rapaziada beleza mano sejam bem vindos ai a mais um vídeo e cara deixa eu dar logo um aviso aqui antes de começar se vocês estiverem percebendo que minha voz tá estranha Ou que o áudio do vídeo está alto demais ou baixo demais É porque mano infelizmente meu fone meu headset quebrou tá ligado Então eu tô editando esse vídeo aqui pelo fone de celular Eu tô usando o microfone do meu fone porque pra quem não sabe ele só queimou os fones tá ligado os fones dele não tá mais pegando E mas o microfone tá pegando de boa Então eu tô Capitando o áudio dessa gameplay aqui pelo microfone dele Mas tô Escutando Editando o vídeo Mexendo em toda parte do áudio Pelo fone de celular tá ligado Então não sei se vai ficar pra vocês vai ficar muito alto Vai ficar um alto padrão que tem dos outros vídeos Eu não sei então Se tiver alguma coisa errada me desculpe Mas eu já perdi outro fone aí E tô esperando chegar mano E galera no vídeo de hoje aqui mano eu vou trazer mais um episódio aí da série de gameplays cara Essa série que tipo desde que eu comecei meu canal eu tenho ela E sempre é uma série que mantém o feedback tá ligado E a galera sempre gosta quando eu posto episódios delas E é uma das Da série que a galera mais gosta Enfim mano Tô trazendo a gameplay hoje aí Com a AK-47 ouro cara Essa é a AK-47 ouro Muita gente tava confundindo com a Golden Pra quem não sabe a Golden É aquela lá que você consegue nos tickets mano No modo zumbi cara A ouro é essa aí Mas vamos deixar de enrolação aqui E vamos falar sobre a arma Essa arma aí ela chegou na primeira parte da atualização Carnaval VIP mano Ela veio aí É disponível pra você adquirir ela na troca de cupons Pra quem não sabe a troca de cupons mano Você toda vez que roda uma caixa no mercado negro Você ganha um cupom tá ligado E tipo você vai juntando esses cupons e no final dá pra trocar pela AK Não só a AK tá ligado Tem vários outros prêmios A RPK Gold A Desert Scope O Cacetete Esses itens que eu acabei de falar agora Foram um dos que chegaram nessa Nessa atualização carnaval VIP cara E esse eu acho que é um ponto chave dessa AK É a maneira de você adquirir ela tá ligado Eu gostei muito é tanto que eu tenho ela na minha conta cara E assim que eu conseguir mais cupons Eu pretendo trocar aí Ela por ela de novo tá ligado Eu infelizmente só peguei 30 dias dela Mano mano Quando eu pegar mais cupons aí Eu vou ver se eu consigo 90 dias É basicamente cara É uma AK normal Eu não vi nenhum review ainda tá ligado Mas eu tenho quase certeza Pelo que eu joguei Pelo que eu senti É uma AK normal A diferença dela É basicamente a skin E as balas cara As balas é como eu digo cara A bala a mais nunca é demais tá ligado Sempre é bom Numa ocasião que sei lá A bala tá acabando Ela faz uma Ela tem uma diferençazinha a mais tá ligado Você pode matar Um ou dois inimigos aí Com o que ela tem de bala a mais Você colocando M4 VIP na bolsa As M4 que dão balas a mais tá ligado Duas balas a mais Aí é que mano Aí é que fica apelando o negócio Mas enfim E sobre a skin cara Eu achei uma das skins mais bonitas tá ligado Eu só digo que não é a mais bonita Pelo fato dela ser muito amarela cara É muito amarelo o ouro dela Chega a ser tipo como se fosse manteiga tá ligado Um bagulho assim não chega a ser tão real Mas cara Esses desenhos que ela tem Deixa o bagulho muito detalhado Muito bonito Chamou muito a sensação E eu gostei cara Do design dela Mas mano É como eu digo Eu sempre vivo dizendo Pra você tirar o melhor proveito de uma K47 É bom você jogar em uma Em alguma partida Que você foque muito na cabeça tá ligado Porque pra vocês Todo mundo já tá cansado de saber disso Que a K47 Ela tira 100 na cabeça Mesmo o cara estando de capacete mano Então nada melhor Que o modo HS né mano Tô aí no modo HS De 12 minutos Deu pra fazer um fragzinho massa E cara Foi show Sobre o desempenho dela cara Não tem muito o que falar tá ligado É como eu disse cara Ela é uma K Com skin diferente Com balas a mais Mas ela continua sendo uma K Então é aquela arma que se você souber jogar com ela Se você souber controlar o recoil E mirar na cabeça cara Não tem que te pare tá ligado É só vem monstro Pode vir monstro E sai do meio E é bala no Kang Moleque É bala tensa do bode louco Mas mano Recomendado demais essa casa Se você tiver cupom aí sobrando mano Vai lá Troca Você não vai se arrepender Rapaziada esse vídeo aqui Como ele ficou muito grande A partida Eu peguei a partida de 12 minutos Tá ligado Eu não vou ficar os 12 minutos aqui Falando só sobre a arma Eu escolhi um tema aí Que é um tema que a galera Me pergunta muito cara Muito mesmo E que muitos tem dúvida Tá ligado Então eu vou tentar passar aqui O que eu sei O que eu entendo desse tema Eu vou tentar passar pra vocês O que é isso cara Muita gente É tipo É o que todo mundo pergunta E o que todo mundo quer Fica perguntando Estroiter mano Como que eu faço pra jogar que nem você Estroiter me dá dicas mano Estroiter como eu faço pra Da Geekscope Como mano Como dar headshot fácil E cara Tem muita gente que pede isso Eu acho que todos os jogadores de crossfire É tem um ponto em comum cara É melhorar tá ligado Todo mundo quer ser bom Todo mundo quer ser melhor do que o outro Isso aí eu tenho certeza cara E mano Uma das coisas que eu acho que é fundamental De tudo Eu sei que tem muitos vídeos no Youtube É ensinando técnicas Pra você fazer Kickscope Pra você fazer Hardscope Pra você dar HS Pra você controlar o recorde de AK Tem muitas técnicas disso Tá ligado Tem muitos vídeos no Youtube ensinando Inclusive até Eu já fiz vídeos no canal Ensinando tá ligado É de como controlar o recorde da AK Da M4 Mas cara Uma coisa que eu sempre Eu vivo dizendo tá ligado Muita gente me perguntava Estroiter mano Me ensina cara E tal E eu sempre toco nesse ponto Que é o ponto chave pra mim É o treino velho Cara você treinar É a coisa mais importante que tem Você tirar tempo Pra jogar Tipo você Não vai tirar tempo pra jogar Você vai tirar tempo pra treinar Você faz Eu vou entrar aqui no game Vou jogar Mano eu aprendi desse jeito cara Eu me lembro que tipo Quando eu tava na época De treinar Kickscope Tá ligado Que eu tava jogando Só jogava de Sniper Cara Eu me lembro que eu entrava em prisão E eu fazia mano Eu vou dar agora só o QS mano Eu não vou matar ninguém no QS Nem que eu saia negativo Dessa sala Nem que eu saia com frag muito ruim Eu vou matar só de QS cara E eu entrava na sala Só dava QS mano Tipo Tinha muitas salas Quando eu tava começando Que eu ficava negativão Tá ligado Acertava poucos QS Agora o que eu conseguia matar Era só de QS mano Mesmo jeito modo HS Tá ligado Eu aprendi a jogar cara Na época que o CF não tinha modo HS Então Sempre a gente jogava navio normal Tá ligado E sempre tentava mirar na altura da cabeça Cara Quem queria aprender a dar headshot no tempo Quando não tinha modo HS Tinha que se virar mano Era um navio normal E você ficava mirando na altura da cabeça Tá ligado? Não tentava acertar no corpo E cara Eu entrava num navio sem ser de modo HS Que na época não tinha E eu falava assim mano Eu não vou jogar granada Eu não vou tacar granada Vou tentar Vou só com minha K Ou a Desert Eagle Só tentando mirar na altura da cabeça mano E tá ligado? Eu entrava na sala Só tentava mirar na altura da cabeça Não matava... Tipo eu não matava ninguém quase no corpo As vezes eu saia negativo Tá ligado? Negativão mesmo Eu acho que tinha vezes que eu era até quicado Pelo frag tão negativo Porque tem gente no Crash Fire hoje em dia Que é assim, tá ligado? Não pode ver um cara muito negativo Que quica E cara Eu saia com uns frags absurdos Tá ligado? Mas o que eu conseguia matar Era frag na cabeça Cara Era kill na cabeça mano Então É o que eu digo cara É questão de treino E com o tempo Você vai melhorando Tá ligado? Vocês podem ver cara O que eu jogo hoje É fruto do que eu treinei mano É... E outra coisa que eu acho também O Crash Fire é um jogo Já diz aí o mestre de nuca mano O Crash Fire é um jogo muito ingrato com a gente Tá ligado? Todos os jogos de FPS em geral Se você... Tipo Se você parar de jogar Parar de treinar Porque mano Quando você joga você tá treinando Você tá treinando Você tá melhorando Então se você parar de jogar Ficar algum tempo sem jogar Você vai ficar ruim Isso é óbvio Vocês podem ver Que nessa partida aí É um exemplo disso cara Eu... Tipo Tem época no canal Que eu não tô jogando nada cara Que é as épocas de aula Tá ligado? Que eu não posso nem... É a época que eu não logo no PC direito Só quando eu... Quando eu entro é só pra gravar os vídeos E cara Vocês podem ver que tem época Que eu tô mandando uns tiros assim Que o cara fica sem acreditar mano E pronto Essa época que eu gravei Esse vídeo aí Que vocês estão vendo Foi na época de carnaval cara Então eu tava aí Com o tempo suficiente Tá ligado? Pra jogar Eu tava treinando todo dia E cara Quando você tá treinando Você melhora Isso é óbvio Então cara O segredo que eu acho pra mim De tudo Apesar de técnicas Que você deve aprender Apesar de tudo É treino Tudo bem cara Ver vídeo no YouTube De como controlar o recoil Ver vídeo no YouTube De como dar kickscope Agora faz o seguinte Quando você acabar de ver o vídeo Vai lá Tenta jogar Tenta fazer aquilo Que você aprendeu no vídeo Agora tenta várias vezes mano Não é porque você entrou Numa sala Tentou fazer Aí sai o cadeia negativo Pega E não vai jogar mais Tá ligado? Mano não desiste velho Tu tem que ir lá É como eu disse velho Eu aprendi e joga Você aprende com os erros Tá ligado? Você vai entrar numa sala Você vai sair negativo Você vai morrer Você vai fazer tudo Mas com o tempo você vai aprendendo cara Treina E quanto mais você joga Melhor você fica Isso é papo de viciar mesmo Tá ligado? Mano é sério Os caras que jogam competitivo A galera que joga campeonato Essas coisas Vocês sabem que eles passam muito tempo jogando Porque é necessário Tá ligado? Quanto mais tempo você treina Melhor você fica E principalmente Modo HS E Modo Sniper Que eu acho que é as coisas Que mais dão skill a você Eu aprendi a dar HS Jogando navio E eu recomendo a vocês Joga navio No tempo que eu aprendi Tá ligado? Só tinha Não tinha navio da HS Então eu me virava em navio normal Eu só não jogava granada Que eu lembro Não jogava granada E tentava só da HS Como eu já falei E cara Hoje em dia tem modo HS Tem arena modo HS Então cara Fica muito mais fácil Tá ligado? Então é o que eu digo Entra lá Vai e vai mano Kickscope é a mesma coisa cara Entra em uma prisão Bota isso na tua cabeça Eu só vou matar de kickscope Cara Se você quiser aprender kickscope No caso Estou dando um exemplo aqui Bota na tua cabeça Eu só vou matar de kickscope cara Mano Não fica tentando colocar mira Para matar Tá ligado? Tenta só dar kickscope Mesmo que você saia negativo Você saia todo Mano Sai a ruizão da sala Com frag horrível Você vai aprender Agora fica tentando mano Que não vale desistir Então você não vai sair do canto nunca Beleza? Rapaziada como vocês viram aí Eu tentei passar o que eu sei Tá ligado? Mesmo que eu não jogue muito cara Eu não sou o melhor jogador de crossfire Eu não sou o pro Cara eu estou passando aqui o que eu sei Tá ligado? Eu nem sei porque a galera fica perguntando para mim Dicas e tal Mas cara eu não me acho o cara certo para dar dicas Mas como a galera estava insistindo Eu estou passando aqui o que eu sei O que eu sei eu estou dizendo a vocês Beleza? Então mano É isso aí Se alguma dica dessa minha aqui te ajudou mano Deixa teu joinha aí no vídeo Eu peço a dica que mostra esse vídeo para um colega seu Tá ligado? Se ele quiser melhorar no CF mano Eu acho que essas dicas Eu tenho quase certeza que essas dicas vão ajudar Beleza mano? É nóis Curta minha página no Facebook Tá aí na descrição cara Por favor Peça estar tu curto lá Que isso é muito importante Minha página é meu segundo canal praticamente Tá ligado? É muito importante E cara quando tu for curtir lá Eu peço a dica que marca a opção Obter notificações Porque ultimamente O Facebook está limitando o alcance Das minhas publicações Tá ligado? Então não é todas as pessoas que curtem minha página Que recebe o que eu posto Então marca lá a opção Obter notificação Que você vai receber tudo Me segue no Twitter Cara Comenta aí O que você achou das dicas Eu quero saber se essas dicas vão ajudar você Tá ligado? Porque cara É o que eu sei Foi assim que eu aprendi Eu tomara que ajude a vocês Então rapaziada Foi isso aí o vídeo Muito obrigado por você ter assistido até agora Eu enrolei muito Eu sei Desculpa É porque tem 12 minutos de vídeo Então eu tinha que falar alguma coisa E é nóis rapaziada Falou Fui E até mais Valeu Papangu Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma